Olá, família profética, graça e paz. É com grande pesar que o canal Voz Profética vem anunciar o falecimento da cantora Fabiana Anastácio. A cantora Fabiana Anastácio partiu para agora nesta quinta-feira, na madrugada. A artista estava na UTI, em um hospital, em São Paulo, após ser diagnosticada com esta doença que assola a humanidade. A cantora Fabiana Anastácio partiu para agora nesta madrugada, de quinta-feira, dia 4, após ficar internada em razão de infecção pela Covid-19. A artista estava internada há cerca de uma semana, em um hospital, em São Paulo, e havia sido encaminhada para a UTI após apresentar complicações da doença. Pelas redes sociais, amigos de Fabiana lamentam a morte precoce. A cantora Chile Carvalhazzo enviou sentimentos para a família da artista através das redes sociais. Diversas homenagens já, e alguns canais já estão trazendo esta matéria. A cantora Chile Carvalhazzo postou, em homenagem à Biaspa, Hoje tivemos uma grande perca em nosso cenário musical. Uma grande amiga foi morar com Jesus e fazer parte da mansão celestiais. Nós, do Ministério Chile Carvalhazzo, prestamos nosso sentimento a toda a família pela grande perda. Não é fácil perder alguém assim. Estaremos orando e intercedendo para que o Senhor Jesus, com forte corações de todos, escreveu a assessoria de Chile Carvalhazzo. Na última nota sobre o estado de saúde da cantora, divulgada pela equipe de Fabiana, Ainda na quarta-feira, dia 3, o quadro de saúde da artista era estável, Mas ela apresentava dificuldade para respirar. Ela continua na UTI do hospital aqui em São Paulo. Seu quadro geral ainda é estável, mas com um pouco de dificuldade para respirar. Lembrando que essa dificuldade tem a ver com o seu peso. Ou seja, a recuperação toda tem a tendência de ser mais lenta por causa disso. Continuamos em oração. E contando com essas correntes de oração que se espalhou pelo Brasil. Outros países relatou o comunicado. A cantora Fabiana Anastácio, intérprete de rites pentecostais como Sou Eu e Adorarei. A cantora Fabiana Anastácio foi diagnosticada com o coronavírus. Junto com o marido, o pastor Rubens Nascimento. Que também apresentou sintomas, mas foi liberado do hospital para repousar em casa. É, meus irmãos, infelizmente, é uma notícia muito triste. Deus colheu mais uma rosa do seu jardim. Fabiana Anastácio, assim como muitos pastores e outros em todo o mundo, que partiu no ano de 2020 em razão do Covid-19. Mas fica aqui o nosso lamento, o nosso sincero sentimento a toda a família e todo o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor, no Salmo 116, está escrito que preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Deus tomou, Deus colheu, levou para si e, como diz o hino, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa confortar os corações dos familiares, dos amigos, dos seus fãs, dos seus admiradores, dos seus seguidores. E nós aqui do canal A Voz Profética, também nós deixamos aqui o nosso lamento, o nosso sincero sentimento a toda a igreja, a toda a família e a você inscrito e inscrita, que com certeza também admirava a cantora Fabiana Anastácio. Que Deus abençoe a você, inscrito e inscrito no canal, você que está passando por aqui, que Deus também possa te abençoar. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.